Provai e vede, quão suave é o Senhor. Provai e vede, quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor não falta nada. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Provai e vede, quão suave é o Senhor. Provai e vede, quão suave é o Senhor.